Vamos começar então cantando Com uma canção Que é tirada justamente da palavra que Deus inspirou pra esse momento E que eu tenho certeza Por tudo que já começamos a viver nesse acampamento Que vai tocar profundamente o nosso coração Porque Deus não quer simplesmente nos usar como instrumentos de restauração Deus não quer apenas nos enviar para ajudar aqueles que estão mais necessitados e caídos Mas Deus também quer nos convencer a todos nós Todo o Brasil De que nós todos necessitamos viver a restauração Que todos nós precisamos viver a sobriedade E talvez essa seja uma descoberta fundamental pra vida de pessoas Que talvez orgulhosamente digam Eu não preciso porque eu nunca fui viciado Eu nunca caí na sarjeta Mas aquele que não está com o coração em Deus Esse já é um dependente Esse já é um derrotado Já é um que está caído E todos nós precisamos descobrir Não só que somos alvo Todos Desde quando nascemos Até a hora de morrer Somos alvos Do amor de Deus E da restauração completa Que Ele quer fazer No capítulo 40 Nos versículos 30 e 31 Que vamos meditar um que vamos meditar um pouquinho agora Mas que Deus inspirou Porque a palavra dEle Ela inspira a nossa vida E sustenta-nos A viver a sobriedade E sem ela Nós tropeçamos Inspira também as canções Que tocam tantos corações É a canção nova Que nós temos cantado Por esse Brasil Nas asas do Senhor Deus abençoe a todos Sei Os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Eu posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dEle asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Seu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Acompanha assim nas palmas Sei que os que confiam no Senhor Sei Os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dEle asas E como águia Me preparo pra voar Se prepare Eu posso ir Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Seu amor É o que me conduz Posso voar Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Como águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor A grande diferença está aí Pois confio no Senhor A grande diferença na vida de uma pessoa Que faz com que essa pessoa acredite na restauração do outro E na sua própria restauração É Pois confio no Senhor Gente A palavra de Deus Ela é sustento para a nossa vida E ela é tão fundamental na nossa vivência da sobriedade Tem sido assim na minha vida Há 20 anos É, há 20 anos Pois Antes desses 20 anos de missão Na minha adolescência Pra minha juventude Eu também Infelizmente Não escapei Do convívio Da experiência Maldita Das drogas E a partir Da maior de todas as experiências Essa sem a qual ninguém Pode viver Que é a experiência do amor Incondicional Misericordioso Do nosso Deus O que me sustentou durante todos esses anos E tem me sustentado Não só de pé Mas como cantamos Indo além de onde podia imaginar Chegar É a palavra de Deus A palavra de Deus Um versículo da palavra de Deus É capaz de mudar A vida e a história De um ser humano E Por isso mesmo Aquele centurião Disse pra Jesus Senhor Nem precise ir lá na minha casa Diz aí mesmo Só uma palavra E eu tenho certeza Que meu serro ficará curado Uma palavra E assim aconteceu Como também Quando Jesus chegou Naquele mar Aonde Pedro Estava com seus amigos Fracassando E olha que Pedro Não era uma pessoa Incompetente Desonesta Viciado Irresponsável Muito pelo contrário Ele era um homem Capaz Ele era um homem esforçado Ele era um homem honesto Ele era um homem trabalhador Ele era um homem competente Ele sabia pescar muito bem Ele pescava todo dia Ele sabia onde tinha os peixes Todos os dias ele ia Pegar os peixes Vendia uma parte Pra sobreviver Comia com sua família A outra parte Fruto do seu trabalho Da pescaria Preste atenção bem aqui E aí Mas mesmo com todas essas virtudes E qualidades Pedro Experimentou o fracasso Por quê? Porque pra que ele Experimentasse a vitória Naquele dia Era necessário Que a palavra de Deus Agisse com poder Na vida dele Porque depois de ficar A noite inteira Pescando Tentando E fracassando Pedro mesmo Vai dizer pra Jesus Quando Jesus chega E diz Pedro Não desiste não Muitos já desistiram Que estavam pescando com você Mas você Não pode desistir Joga de novo As suas redes Não desista Do seu trabalho Não desista de você Não desista Desse Desse objetivo seu De alcançar Os seus peixes E Pedro diz Senhor Eu já estou aqui Tentando Já estou tentando Já estou cansado A noite inteira Pescando Eu não apanhei nada Ou seja Eu fracassei Apesar de não ser Uma pessoa problemática Apesar de não ser Uma pessoa desonesta Apesar de não ser Uma pessoa incompetente Apesar de não ser Uma pessoa preguiçosa Eu fracassei Ou seja Antes de Jesus chegar Antes dele profetizar Sobre a nossa vida Todos nós somos iguais No fracasso Mas Pedro vai dizer Senhor Fala uma palavra Ou Por causa da tua palavra Eu vou lançar minhas redes Por causa da tua palavra Como nós vamos lançar as redes E pegar muitos peixes Como nós vamos conseguir Sobreviver Vitoriosos Se não houver A palavra de Jesus Diariamente Falando pra nós Lança suas redes Hoje de novo Lança de novo Eu é que estou falando Você vai dar conta Não desiste Se Pedro não tivesse ouvido Essa palavra Pedro tinha arrumado As suas redes E como todos os outros Que já tinham desistido Naquela noite fria E escura Do mar da Galileia Pedro também tinha Ido embora Decepcionado Triste Como qualquer pessoa Que está Distante De Jesus Mas A palavra Que Jesus Proferiu O próprio Pedro Vai dizer Por causa dessa palavra Porque se fosse Qualquer outra palavra Eu não julgava Porque Na verdade O senhor é até carpinteiro O senhor não é pescador Eu é que sou pescador Eu é que sei Se tem peixe Ou não tem peixe Mas A sua palavra Independente do senhor Saber pescar mais Do que eu ou não E aí vem o que Doirineu falava Olha a humildade A humildade de Pedro De mesmo sabendo Que ele pescava Melhor que Jesus Ele obedeceu O poder Da palavra Que salva Que restaura Que muda Que alegra Que faz perdoar A palavra de Deus É fundamental Em nossa vida E sem ela Nós vamos Perecer Nós não conseguimos Ficar de pé A tal ponto De que Se nós tivermos Que fazer uma escolha Entre comer Entre beber Num dia Ou entre meditar A palavra de Deus Ainda que seja Um, dois, cinco, dez minutos Fiquemos Com a palavra de Deus É bom que Alguns de nós Até pedem uns quilinhos Que está precisando Nós não podemos viver Sem a palavra de Deus Inclusive Muitas das respostas Que vocês E que nós todos Esperamos Quem aqui Por mais abençoado que seja Por mais feliz que esteja Quem ainda espera Respostas de Deus Tem esperado aí Respostas de Deus Na sua vida Todos Quantos Se nós não abrimos A boca dele Nós não ouviremos A voz dele E talvez Muitas das respostas Que nós estamos Esperando Ele está insistentemente Querendo nos falar Há muito tempo já Mas nós não Não abrimos A boca de Deus Que é A sua palavra Nós estamos Nós estamos vivendo Um tempo de sobriedade Nós estamos vivendo Um tempo de testemunho Para o Brasil Não obstante Ao grande mal Que assola Não só o nosso país Mas toda a humanidade Fruto de um vazio Interior Que acomete rico Pobre Branco Negro Criança Jovem Idoso E que leva Essas pessoas A buscarem Se saciar Em águas Que não são puras Mas Apesar de todo esse mal Que se você ligar aí A maioria dos canais Diariamente Eu vou mostrar Mas a pastoral Da sobriedade Forma agentes Não só agentes Da pastoral Mas agentes Da esperança Porque Por onde vai Não só ocorre Simplesmente Aqueles que estão Diretamente envolvidos Com o alcoolismo Ou com a drogadição Mas Irradia Essa centelha De esperança Para todos aqueles Que precisam Dessa esperança Para viver com a sua família Para acreditar Naqueles que ele ama Dentro de tanta riqueza Da palavra de Deus E desse conselho Do próprio Jesus De que nós Não fiquemos um dia Gente Um dia E talvez eu esteja falando Que para muitas pessoas Que apesar de participar Com fervor da Santa Missa Que é o ponto alto Da nossa fé Apesar de pelo menos Uma vez por semana Participar de oração Em comunidade Ou em grupos de oração Ou movimentos Ou pastorais Porque é fundamental também Para uma vida cristã Que você participe Do ponto alto Da sua fé Que é a Eucaristia Que você pelo menos Uma hora por semana Participe de um encontro De oração Em comunidade Porque quando estamos juntos Deus age no meio de nós Mas também Diariamente Nós tenhamos Como diz Jesus O nosso encontro Pessoal com Deus Quando você for orar Entre no seu quarto Feche a porta E ora ao Pai em segredo Essas não são minhas palavras São palavras de Jesus E o Pai que sonda Todo O interior Ele ouvirá A sua oração Gente A oração pessoal Dois Cinco Dez Vinte minutos Cada um sabe A intensidade Que quer se relacionar Com Deus Mas diariamente Não pode faltar Na sua Na nossa Vida Cristã Não pode Temos que desligar O celular Temos que Fechar a porta Do quarto Ou do banheiro Ou do carro Ou na hora do almoço Não sei quando Não sei como Mas dar a Deus Exclusividade Naquele encontro pessoal Com Ele Porque ali Ele e você Estão na verdade Estão na verdade Da sua existência E aí Ele te escuta E ali Ele te fala Sozinho Oração pessoal Oração pessoal É Através da nossa igreja Na sua vida Amém 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 Você que parou de fazer essa oração diária, pessoal, vai começar a esmorecer e esfriar. Pelo contrário, a partir desse acampamento, nós vamos fazer um compromisso. Nós vamos reacender, reinflamar o gosto pela palavra de Deus. Que, volto a dizer, no meu caso, que tenho tantos defeitos, que me sinto às vezes tão frágil, tão limitado, tem sido a minha salvação, porque se tem uma coisa que eu não deixo de fazer todos os dias, é abrir a palavra de Deus e beber dessa fonte de restauração. E no livro de Isaías, no capítulo 40, no capítulo 40, nos versículos 30 e 31, 30 e 31, Há uma palavra muito forte e muito própria para tudo o que nós temos vivido nesses anos e nessa maturidade da Pastoral da Sobriedade e de todas as ações e iniciativas da nossa igreja e de cada homem e mulher de boa vontade que acredita na restauração das pessoas, que acredita na cultura da paz, na cultura da vida, na cultura do amor. É uma palavra que se encaixa muito dentro da nossa realidade de cair, mas se levantar pela força da palavra e das mãos do nosso Deus. E esses dois versículos tão pequenos falam muito ao nosso coração e dizem assim, Até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear Vamos repetir juntos, se eu falo você repete Até os adolescentes podem esgotar-se E jovens robustos Podem cambalear Mas aqueles que contam com o Senhor Renovam suas forças Ele dá-lhes asas de águia Correm sem se cansar Vão para a frente Vão para a frente sem se fatigar Essas são as palavras do Senhor Vamos aplaudir essa palavra Essa palavra é muito linda e foi nela que durante muito tempo eu encontrei respostas para a minha vida até mesmo nos momentos de questionamento Puxa vida Por que essas quedas Se eu não tenho problema aparente nenhum Se eu não tinha motivo para ser uma pessoa fracassada, derrotada, triste Por que? Aí a resposta está nessa palavra Assim como na palavra do jovem rico Porque vocês sabem que muitas pessoas Chegaram até Jesus Só no pó Só no osso Os leprosos Os cegos Os coxos Os aleijados As prostitutas Os ladrões Os publicanos Todos acorriam para Jesus Por que? Emanava de Jesus Um olhar Um ar De esperança para todos Porque Jesus veio inaugurar um novo tempo O tempo da misericórdia Ou seja Todas as pessoas poderiam ter esperança De reconstruir a sua vida Quando cruzavam o caminho de Jesus Num tempo em que Até mesmo aqueles que Detinham a palavra de Deus na época Excluíam Certas pessoas Consideradas Indignas Impuras Jesus veio rasgar tudo isso E Jesus veio se aproximar daqueles De quem ninguém queria se aproximar Então Tudo quanto era gente Considerada a pior espécie Jovens Possuídos Jovens Ladrões Jovens Na prostituição Jovens Cegos Leprosos Paralíticos Puxa vida Minha esperança Minha chance É encostar em Jesus E nós podemos imaginar Que só esse tipo de gente Naquela época e agora Precisam de restauração Mas a gente percebe que não Por essa palavra E pelo evangelho do jovem rico Quando aquele jovem rico Procura por Jesus Está muito claro no evangelho Que Ele não queria simplesmente Ir para a vida eterna Para o céu Ele queria Era ter aquela vida plena Que Jesus tinha falado Tinha pregado E Jesus O que eu faço para ser feliz? E a gente podia primeiramente Imaginar Puxa esse cara Deve ser um cara complicado Um cara que está possuído Ou um rapaz Que está na sarjeta Ou um rapaz Que está nas drogas Jesus fala Primeiro que o evangelho fala O jovem rico Em outra tradução fala Um homem de posição Ou seja Era um rapaz Que era rico Era um rapaz Que era de uma classe Elevada Era respeitado Era um rapaz forte E mais ainda Quando Jesus fala Você quer ser feliz Você quer ter a vida em si Então Observe os mandamentos E ele vai dizer Eu já estou Inclusive fazendo isso também Ou seja Era um rapaz Rico De posição Forte Talvez bonito Musculoso E religioso Ainda por cima Então quer dizer Que é possível Que uma pessoa Com tudo isso E sem ter problemas Aparentes Sem ter doenças Sem ter problema financeiro Sem ter problema familiar Também Se sinta vazio Por esse evangelho A gente percebe que é E por essa palavra também Até Em outras traduções falam Até guerreiros valentes E jovens fortes Podem cair Podem vacilar Essa é uma realidade humana Que estamos todos sujeitos Principalmente Quando O nosso coração Está longe De Deus E é uma descoberta Que nós já fizemos E que o mundo inteiro Precisa fazer Que é tão óbvio Que o que nós estamos procurando O que o homem está procurando O que todo ser humano Está procurando Para preencher O seu vazio interior É Jesus Cristo É o amor De Deus Isso fica claro Até mesmo Naquele guarda Que foi prender Jesus Ele foi prender Jesus E Jesus pergunta para ele Você está procurando quem? Eu estou procurando Jesus de Nazaré Até sem saber Aquele homem Ele expressa O que toda a humanidade Está procurando Procurando quem? Jesus de Nazaré Quem está caído lá na droga Quem está usando o crack Os nossos dois milhões De irmãos Que hoje no Brasil Estão no crack Os mais de quinze milhões Talvez Clóvis Que estão hoje No abuso Do álcool O que eles estão procurando? Jesus de Nazaré É Mas como aquele soldado Que prendeu Jesus Eles talvez não saibam Por quê? Porque inclusive Não teve ninguém Que anunciou para eles Porque é a mesma coisa De uma pessoa Que está com sede Se você ficar um dia Sem beber E tiver só Um copo de água suja Você não vai beber Vai? Mas se você ficar um mês Sem beber água Você bebe qualquer água Não adianta você falar Para uma pessoa Que está com sede Não bebe essa água suja Não bebe essa água Que ela não está tão limpa Não toma água de torneira Deixa passar três horas Cinco horas Um dia Dois dias Fala para essa pessoa Que está morrendo de sede Não bebe essa água Que vai te dar Dor de barriga Se ela vai te obedecer Ela vai beber Então Não basta simplesmente Dizer para uma pessoa Que está com sede Não beba Não use Não Porque Todo mundo Que tem sede Vai Beber Estamos com sede A água que aparecer Nós vamos beber Portanto A grande missão Da pastoral da sobriedade A grande missão Dos agentes Da esperança É Não simplesmente Lutar Para que as pessoas Não Cheguem até essa água Turva Mas se não Muito mais Mostrar a água Limpa Pura Cristalina Gente Aonde uma pessoa Pode chegar Quando ela está Longe de Deus E quando ela está Sedenta E ela tem Um envolvimento Com as drogas E com o álcool Nós já sabemos E o Brasil E o mundo inteiro Sabe onde vai chegar É ou não é? No fundo do poço Na sarjeta Isso É o versículo 30 E se você ligar Nos jornais Todo dia Fala Na Cracolândia Lá em São Paulo Ou então Nas pesquisas Que o nosso querido Doutor Clóvis E a Senade Estão fazendo Já mostram Que o início Do uso De álcool Já abaixou Para 12 anos Para 11 anos Enquanto antigamente Era a partir dos 15 A partir dos 16 E o consumo De droga Também Que era a partir Dos 17 A partir dos 15 Hoje já é a partir Dos 11 A palavra de Deus Já tinha falado isso Até adolescentes E na Bíblia Da versão da CNBB Fala Até crianças Podem cair E jovens fortes Podem vacilar Ou seja Se nós não tivermos A humildade Como dizia E nos ensinava Dom Irineu De buscar Em Deus A cada dia Essa força Mesmo sendo fortes E a palavra de Deus Ela nos fala Que Quem cai Aqueles que caem Não obrigatoriamente Caem porque são fracos Porque até os fortes Podem cair Se eles não tiverem Amparados Em Deus Ou seja Todos nós Então Esse versículo 30 Ele é muito conhecido De todo mundo Cada vez mais Aumenta o consumo De droga Cada vez mais Crianças estão Afundando nas drogas Cada vez mais As pessoas estão Se entregando às drogas E cada vez Aparece uma droga Diferente E pessoas Que se imaginavam Puxa É tão forte Caem E vão para o fundo Do poço E para muitos Infelizmente Até para alguns É Da ciência Se tornam Um caso Perdido Eu quero Ousar Perguntar aqui Para vocês Quem no meio De vocês aqui Eu sei que tem A turminha de São Antônio do Monte Que está aqui Quem já chegou um dia A pensar Ou já viu Que outros pensaram Você é um caso Perdido Levanta a mão Um caso perdido Até jovens fortes Guerreiros valentes Adolescentes Podem cair Podem esgotar Ou seja Saber onde Nós vamos Quando Nos entregamos A esse vício A esse mal E quando estamos Sobretudo longe De Deus Então isso aí Já é Divulgado Inclusive Muitas vezes Algumas pessoas Quando encontram Um irmão Numa situação Deplorável Dizem Esse não tem mais retorno Não é só a mãe Não é só o pai Que quando nos liga desesperado Fala Meu filho não tem mais jeito Meu filho vai morrer E começa a chorar Não Até os profissionais Muitas vezes Falam Quando ele usa Tanto tempo Ou quando ele Usa esse tipo De substância Não tem mais jeito Não tem mais volta Não há mais esperança Já é um caso perdido Então vamos pro versículo 31 Mas aqueles que contam Com o Senhor Renovam suas forças Ele dá-lhes asas de águia Correm sem se cansar Vão para frente Sem se fatigar Gente Esse versículo 31 Muitas vezes Ele é desconhecido Ele é desconhecido Porque desconhecido é O próprio Deus Para muitas pessoas As pessoas Chegam só até o 31 Até o 30 Ou seja Chegou nesse ponto Já era E não conhece O 31 O versículo 31 Porque não conhece O poder e o amor De Deus Que precisa ser anunciado A todas as pessoas Na face da terra E por isso mesmo O nosso povo Não faz ideia Do que Deus pode fazer Com uma pessoa Que é restaurada E que vive Passa a viver A sobriedade Não sabe Que é totalmente Impossível Impossível com alegria Uma pessoa Que caiu Como todos Caímos Foi erguida Por Deus É possível Nunca mais Cair de novo É possível Viver A partir de então Claro Na confiança Do Senhor Uma vida De sobriedade E aí vem A mensagem Dessa Dessa pregação Dessa palestra Desse momento Que complementa também Tudo que Dom Irineu Vem nos colocar O que nós temos visto O que nós temos visto Através da pastoral Da sobriedade Através das comunidades De recuperação De dependentes químicos Através dessa experiência De restauração De vidas Nós temos visto Um fenômeno maravilhoso Você chega Você chega numa família A família Está destruída E aparentemente Existe um membro Daquela família Que é o problema Da família Ele Tira esse menino daqui Leve esse menino Para algum lugar Porque ele está acabando Com a nossa família É ou não é? Está acabando Com a nossa família É ele Nós não dormimos mais Nós não trabalhamos Mais direito E a família Está aquele caco Então tá Ele quer? Quer Então vocês querem? Querem Então vamos lá Ele vai Aceita E com a graça de Deus E com os doze passos Da sobriedade Ele consegue A sua libertação E ninguém acredita Aquele homem Que chegou lá Pele e osso Aquela caveira ambulante Aquele homem Com o olhar para baixo Sem brilho Derrotado Aquela pessoa Aquele lixo De repente Como muitos que eu conheço E convivo Nas comunidades Já mando um abraço Para vocês que aqui estão Que temos convivido diariamente De repente Depois de seis Sete Oito Nove meses É uma outra criatura É uma outra pessoa Não só fisicamente Mas moralmente Espiritualmente E aí você vai avaliar Agora de novo A família Mesmo que ela tenha Também acompanhado Todo o processo E vivido Os doze passos Você começa a perceber Você começa a perceber Que aquele rapaz Que era o problema Da família Ele se torna O grande Luzeiro Daquela família E por causa E por causa dele O pai melhorou A mãe melhorou Os irmãos melhoraram A família reconciliou A família hoje está mais reunida A família toda está feliz Ou seja Aquele que era considerado O problema Pelo poder Dessa transformação Ele hoje É a grande referência Da família Por isso que eu acho O versículo 31 É o nosso grande foco Da esperança E do anúncio Dessa boa nova Da pastoral Da sobriedade Ou seja Deus não tira uma pessoa Das drogas Ou do alcoolismo Para colocá-lo inerte Depois Na sua casa Não Ele restaura E se for possível Torna essa pessoa Muito mais Dinâmica Útil Do que Antes mesmo Dela ter usado A droga Ou o álcool E essa pessoa Ela começa a ir Muito além E é isso Que nós temos que viver E mostrar para o outro Inclusive Pessoas que nunca Passaram pela drogadição Nunca passaram pelo alcoolismo Quando vem esse fenômeno Acontecer Elas também Que muitas vezes Vivem uma vida Medíocre Não bebe Não fuma Mas não ama Não perdoa Não faz nada Eu nunca bebi Eu nunca fumei Eu nunca usei droga Mas também Eu nunca sorri Eu nunca abracei Eu nunca beijei Existem muitas pessoas assim Existem muitas pessoas Que eu não sei nem como Dar o nome Dos outros vícios Que ela tem O vício da tristeza O vício do mau humor O vício da lamuração O vício da reclamação Da murmuração O vício da cara fechada E quando essas pessoas Contemplam o fenômeno De alguém que estava na sarjeta De alguém que Se transformou E hoje Chegou Longe Muito além De onde imaginava Essas pessoas Que estavam vivendo Também uma vida Medíocre Essas pessoas Começam a entender Puxa vida Se para esse rapaz Se para essa moça Que chegou no fundo Do fundo do poço Hoje ele está Nessa posição Hoje ele está Nessa postura Hoje ele está Nessa alegria Então eu também Entendo Que a minha vida Pode ir além Gente A pastoral da sobriedade Um encontro como esse A nossa vivência No dia a dia Desse nosso trabalho De recuperação De prevenção De sobriedade Ele gera esperança Não só para as pessoas Que estão diretamente ligadas No problema Ou as famílias Não Gera esperança A gente vê isso Nos nossos eventos Nos nossos shows Nas nossas palestras Quando as praças Estão lotadas O brilho nos olhos Da multidão Se acende Porque na verdade Sem Deus Pouca diferença faz Uma pessoa julgada Por causa das drogas Na sarjeta Ou interiormente vazia Quando você vê Um testemunho De alguém Que Deus restaurou E que está vivendo A sobriedade Alguém que Ninguém dava nada Por Ele E hoje Vão até Ele Para pedir oração Pedir conselho Pedir ajuda Então o brilho Acende nos olhos Das pessoas Meu Deus Se o Senhor Fez isso com Ele Eu que nem Cheguei tão fundo Como Ele O que o Senhor Não pode fazer Na minha vida? Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O Senhor O Seu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Vou com asas Como águia Pois confio Pois confio No Senhor Olha que bonito O versículo 30 E o 31 E na verdade O mundão vive mais O versículo 30 Infatizando que pessoas Podem cair Jovens e crianças Podem se afundar Que os matrimônios Podem se dissolver Que a família Pode se destruturar Mas a ênfase Da palavra de Deus Não é o versículo 30 Que fala isso A ênfase É para o versículo 31 Aquele que Confia no Senhor Restaura a sua força Ou seja Ele já era uma pessoa forte Ele restaura a sua força Quem é que confia no Senhor? Então diga As minhas forças São renovadas Estão sendo renovadas Porque eu confio no Senhor A ênfase Da palavra de Deus Não é na queda A ênfase Na palavra de Deus É na Restauração Aonde uma pessoa Pode chegar Nós já sabemos Agora Aonde Deus pode levar Uma pessoa Que confia nele Muita gente Não faz nem ideia Eu quero chamar aqui Jean Há seis anos Estava No álcool Na sarjeta Alguém dava alguma coisa Para você? Nada 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 Eu Bebia muito Meu casamento Estava Praticamente Acabado Minha esposa Constantemente Indo para a casa do pai Eu para a minha mãe E Eu devia Para a cidade inteira Tudo quanto é a boteca Eu devia Bebia muito Até que um dia Duas horas da tarde Numa segunda-feira Um homem Um homem que Tinha duas faculdades Formado em Odontologia e Direito Estava curtindo uma ressaca Devendo para Deus e o mundo Sem norte Sem fundo Casamento Praticamente destruído Até que um dia Aqui na canção nova Uma pregação Do Mons. Onde eu era Tido como um bêbado Enjoado Chato Onde a minha família E vou dizer mais Deus faz a obra Completa Eu quero agradecer A oração da minha esposa Que foi perseverante Da minha família Meu sogro Minha sogra Com 80 anos de idade Vai ao grupo de oração Até hoje E foram as orações dele Que me fez vir A canção nova E receber Através do canal Mons. Jonas Abib O batismo no Espírito Santo Onde tudo começou Mas o meu casamento Estava acabado E a gente A obra completa Que eu quero dizer Que depois de 20 anos De casado Não só Deus me restaurou Não só hoje Eu sou um servo de Deus Onde eu não sou prefeito Eu sou um missionário Lá dentro daquela prefeitura Levando a palavra Todo o uniforme Da prefeitura de fama Está escrito Deus seja louvado Todo o papel timbrado Está escrito Deus seja louvado Nós estamos em oração Constante Constante oração E para completar O milagre de Deus Na minha vida Que Deus é maravilhoso É perfeito Eu sei que o tempo é curto Tem que resumir Depois de 20 anos De casado Depois de toda Essa restauração Que Deus fez Na minha vida Ele está nos dando A graça agora De ser pai E mãe Vai nascer em fevereiro A nossa filha Para a honra e glória Do Senhor E Eu pergunto então Para o Jean Porque aqui É o testemunho dele Que representa A grande maioria Daqueles que aqui estão E para que o Brasil Saiba Que milhares De Jean Existem no Brasil Restaurados Indo muito além Do que onde Podia imaginar Mas Sem orar E vigiar Sem meditar A palavra de Deus Todo dia Você conseguiria? De jeito nenhum Cada dia Que amanhece É uma nova batalha Cada dia Que você abre O seu olho Começa a batalha É o inimigo de Deus Tentando te levar Para a escuridão Para o pecado E nós temos que fortalecer O nosso espírito Na oração Na palavra Buscar a fonte Que você colocou Buscar na palavra Todo dia Porque não existe Ninguém forte Se você não orar E vigiar Você vai cair de novo Porque o inimigo É astuto E vai te levando Para o buraco Aos poucos Você não percebe Ah isso aqui Todo mundo faz É só um copinho É assim mesmo Todo mundo faz Você está caminhando Para a escuridão Para o buraco Abra seu olho Ore e vigie Busque sua força No Espírito Santo do Pai Amém Queria chamar a Patrícia aqui Essa menina bonita Trabalhava no Tribunal de Justiça De Minas Gerais Imagina Um cargo lá No Tribunal de Justiça Pessoa Instruída Esclarecida Mãe de Quantos filhos? Quatro Quatro filhos? Nossa A fábrica né Então Será que uma mulher dessa Sem Quem olha para ela Mas por que uma pessoa dessa Será que Uma pessoa dessa cai O que que fala o versículo 30 Até jovens Robustos Adolescentes Podem Fraquejar E Queria que ela falasse também Até onde ela foi No versículo 30 E aonde ela está indo agora No versículo 31 É Como todo mundo sabe né É Eu não gosto muito de falar Da onde que ela me levou Porque o buraco É muito grande né Então ela me levou a perder Tudo que eu tinha Mas principalmente Ela me levou a perder A minha dignidade Né E a partir do momento Em que eu procurei Essa restauração Foi através da minha conversão E do meu encontro Verdadeiro com Deus Que eu pude me recuperar E que eu me recupero Até hoje Então eu vejo que O Senhor foi maravilhoso Comigo E tem sido Hoje Cada dia Mais lindo né Esse evangelho de hoje Foi Deus confirmando Para mim Todas as coisas Que Ele tem feito A missão Que Ele tem colocado Na minha mão Que muitas vezes Eu acho que Que eu ainda sou fraca Que eu ainda sou incapaz Porque é um projeto Muito grande Né Foi através do Eros Do trabalho que Ele faz Com as comunidades terapêuticas Com os dependentes químicos Em que né Deus Sendo esse instrumento de Deus Que eu pude fazer A minha recuperação Um ano e oito Do quase dois anos E agora Eu posso estar Trabalhando com Ele Nessa missão Né Ajudando todos os dias Pessoas com dependência química Famílias As próprias comunidades terapêuticas Né A se recuperarem também E a ter uma vida Maravilhosa como essa Então eu quero muito assim Mais uma vez Te agradecer Porque Você foi um anjo Que Deus colocou na minha vida Eu tenho colocado Né Que através dele Ele não restaurou Só a minha vida Né Ele restaurou a minha vida Para que eu restaurasse Outras vidas Restaurou a minha família Né Os meus relacionamentos Que sempre foram horríveis Agora eu posso estar Com uma pessoa que eu amo Né Que me dá força Que caminha junto comigo Nessa missão A vida da minha mãe Do meu pai Dos meus amigos Né E de todas as pessoas Que Deus coloca E hoje pra mim é um momento Muito especial Que eu tava falando com ele Logo que eu cheguei Né Que um dia eu tava aqui embaixo Nesse lugar mesmo Num encontro, né Da festa Da fazenda Com quase 3.500 recuperandos E eu aqui Estava aqui Chorando Desesperada Sabe Querendo desistir Muitas vezes Dessa minha caminhada Porque às vezes Nem eu acreditava Que eu poderia Mas pedindo a Deus A Nossa Senhora Que me desse força Que mostrasse meu caminho Que eu pudesse Ser esperança e luz Para outras pessoas E hoje eu poder Estar aqui Né Realizando Esse desejo Esse sonho Que eu pedi pra ele Com muita fé E amor Né De estar Sustentado Sustentada Vigiando E orando Cada passo Cada instante Ela não falou Mas a Patrícia Depois de usar Maconha Cocaína Ela chegou A ser Uma Usuária Intensa Do crack E Na favela Em Belo Horizonte Onde ela dormia Mesmo tendo Uma casa Boa Mesmo tendo Uma cama Confortável Ela dormia Nos lotes Vagos Daquela favela Na época Do uso Quando o Doutor Clóvis Elaborou Junto com O governo O projeto Aliança Pela Vida E a ação Chamada Ação Cracolândia Rua Livre A Patrícia Voluntária Dessa obra Ela foi Na mesma No mesmo lugar No mesmo morro Onde ela dormia Várias vezes Foi como uma agente Voluntária Nessa Ação E foi justamente Ela Aquela Que mais conseguiu Convencer As meninas Que estavam Nas drogas A aceitarem O tratamento Numa comunidade Terapêutica E ela foi Sem medo E ela foi Lá onde Ela ia Outras vezes Porque é assim Que Deus Faz E é isso Que a Pastoral Da Sobriedade Tem Para mostrar Para o Brasil Para mostrar Para o mundo Desse trabalho Maduro Desse trabalho Eficaz De levar Esperança De levar Autoajuda Mútua Ajuda Restauração Das vidas E das famílias E a pessoa Totalmente Transformada E ainda Transformada Em agente De Esperança Essa é a nossa Essa é a nossa Caminhada Esse é o tempo Da sobriedade Que nós estamos Vivendo E nós Acreditamos Na recuperação Nós acreditamos Na sobriedade Por isso nós estamos Aqui lotando Esse lugar Olha que coisa linda Lotando esse lugar Para o Brasil inteiro Ver Que existem agentes Que existe Essa pastoral Que hoje Acredita E põe em prática Essa restauração Para quem quiser E eu acredito Que não se compara Assim como não se compara O versículo 30 Para o 31 Não se compara Também A cultura Da morte A cultura Do vício O mal Alastrado Nesse mundo Não se compara A força do bem A força de vocês Ao testemunho Daqueles que aqui estão Ao testemunho Da pastoral A ação De Deus Na vida das pessoas Não se comparam E o mal pode fazer Muito mais barulho Mas Nada se compara A força Do amor Vamos ficar de pé Sei Os que confiam No Senhor Revigoram Suas forças Suas forças Se renovam Eu posso até Cair Ou vacilar Mas consigo Levantar Pois recebo Dele Asas E como águia E como águia Me preparo Pra voar Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O Seu amor É o que me conduz Posso voar E subir E subir E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confiar Pois confio No Senhor E me fatigar Vou com asas Como águia Como águia Como águia O Senhor Você não falou nada Como deputado Você faz alguma coisa Como deputado? Ah Pode sentar Um minutinho ainda Porque Você está Trabalhando Lá É verdade Porque Sabe Dom Irineu Depois que Eu saí Dessa experiência Com as drogas E comecei Essa caminhada De evangelização Doei a Deus A minha juventude Praticamente Todos os finais De semana Em missão Em algum lugar Do Brasil Também fora Comecei a participar Como voluntário De comunidade De recuperação De dependentes químicos Até mesmo Em fora do Brasil Em Portugal Onde até muitos Brasileiros estão lá Que vão tentar a vida E acabam caindo também Nas ruas Na dependência Uma coisa se misturou Com a outra Essa evangelização Inevitavelmente Nos levou A encontrar pessoas Em situações De risco De vulnerabilidade Social De destruição Do seu interior E Depois de um certo tempo Nós percebemos Eu digo nós Porque jamais Eu militei Politicamente Partidariamente Percebemos Que todos os ambientes Precisam ser Contagiados Com essa esperança Com esse conhecimento Com essa experiência Desse amor de Deus Porque senão Fica incompleta a obra E aí Eu aceitei Esse desafio Grande desafio Ardoa missão Mas muito Nobre e importante De Aceitar ser um representante Dessa causa E hoje E hoje no Congresso Nacional Nós Temos uma frente Chamada Frente Parlamentar Do Congresso Nacional Em defesa Das comunidades De recuperação Dos dependentes Químicos E em um ano E em um ano Também 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 Eu pedi As asas Do Senhor Que bom É a Dona Ana Godói Pegadas Obrigado Obrigado Levanta Levanta mais Levanta mais as mãos Bendigamos ao Senhor Demos graças a Deus E na parte da tarde Há uma chuva de graça Porque é isso que está sendo Derramado sobre todos nós E sobre o Brasil Através da Pastoral Da Sobriedade Há uma chuva de graça Aqui Está chovendo Sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Há uma semente Pra germinar E muitos frutos A se produzir Na terra do coração Derrama tua graça Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Nesse lugar Derrama Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Nesse lugar Derrama Hoje a noite tem show Há uma chuva de graça Há uma chuva de graça Está chovendo Então Está chovendo Sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Há uma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração, derrama tua graça Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em dó Chuva de graça, nesse lugar, derrama Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em dó Chuva de graça, nesse lugar, derrama Canção Nova Play.com, assine já!